Todo mundo se conecta com todo mundo, então aproveite e vamos, vamos viajar meu povo! Olha aí atenção, o homem é encontrado morto dentro de uma residência lá em Louisiana. Vocês estão sabendo desse caso aí ó, no interior dessa casa aí ó, é o seu José de Oliveira, 49 anos, o corpo dele estava sobre a cama, os vizinhos perceberam que ele não tinha saído de casa, foram verificar pela janela o que estava acontecendo e viram ele na cama. E aí chamaram a polícia e ele estava morto ali no local, provavelmente pelas marcas que tinha no corpo, ele pode ter sido morto com golpes de foice, pelo amor de Deus, quanta violência hein! O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a polícia agora está na investigação, por que será que mataram o morador dessa casa lá de Louisiana? Agora eu tenho um recadinho para você do loteamento Terra Bela, conheça o loteamento Terra Bela, aqui as margens da rodovia entre Maringá e Guaraçu, você encontra lotes de 400 metros quadrados para você fazer sua moradia, para fazer a área de lazer, é um local lindo, tranquilo, sossegado para você realizar. O sonho é uma pequena entrada e parcelas a partir de R$ 840,82, direto com a loteadora. E já começaram as obras de duplicação da PR317, vai ficar bom aí, vai valorizar muito. Então ó, fala com eles, tira uma foto da televisão, pega o telefone e o WhatsApp, vai lá fazer uma visitinha. Lote de 400 metros quadrados e parcelas de apenas R$ 840,82 mensais, você aguenta pagar. Entre em contato pelo WhatsApp 997-14-59-28, tem plantão de vendas todos os dias lá no local. Realização Iguaraçu Empreendimentos. Um abraço para toda a equipe lá, tá bom? Eu estou fazendo um programa aqui, só estou vendo a correria dos funcionários aí. Corre para cá e fala, o que que aconteceu? Ah, o povo de Curitiba chegou. Ô Werneck, você chegou bem na hora, hein Werneck? Uma correria. E o Seu Márcio chegou também? O Juninho está aí também? Sejam bem-vindos a Maringá, rapaziada. O pessoal de Curitiba, da nossa RIC Record TV. É quem chega de surpresa e pensa na correria. Hoje está todo mundo trabalhando. É botar a luz no estúdio, é consertar o computador. Isso, Marcão. Aquele contato com o cinegrafista que faz uma semana que não funciona. Hoje você resolve. Alô, Marquinho. A turma está aí, Marquinho. Hã? A minha batata também está assando? Vamos seguindo com o programa. Olha, atenção, uma mulher foi mantida como refém na região oeste aqui do estado do Paraná. Veja a reportagem no Balanço Geral. Com a faca no pescoço, a Heloísa ficou por quase duas horas sob ameaça do ex-marido. A equipe da RIC TV flagrou a imagem do homem mantendo a refém na janela do apartamento dela. Foram momentos de angústia e medo. Você ficou com medo de morrer? Olha, ao mesmo tempo que ele falava que não iria me fazer nada, ele tinha esse discurso. Então eu não sentia segurança nenhuma. Eu tentava até tirar a faca do pescoço e o policial falou assim, não faz isso porque você não sabe que atitude que ele vai ter. E daí ele falou assim, não tira, não tira a faca, deixa aqui. Ele falou assim, você é minha segurança. Rogério de Araújo Teles, de 25 anos, invadiu o apartamento da ex-mulher hoje no começo da manhã. Ele pulou o portão e a cerca elétrica e quebrou a porta para conseguir entrar. Fechou a porta, conseguiu abrir a porta e entrou a dele e pegou a faca. Ele falou assim, agora você vai ser minha refém, porque se eles tentarem fazer qualquer coisa comigo, que vá você primeiro. A enfermeira Heloísa Fernanda Teles, de 28 anos, estava em casa com os dois filhos. Um de dois anos, filho do casal e outro de nove. As duas crianças conseguiram sair e se protegeram do lado de fora, junto com a avó. A polícia militar foi chamada e isolou a área. Ele está conversando com o nosso negociador ali, algumas vezes ele pede um advogado, pede presença da imprensa, coisas nesse sentido, né? Mas o nosso negociador está tentando acalmá-lo e está tentando levar essa crise para o melhor desfecho possível, né? Ambulâncias também foram deslocadas para o local. Esta vizinha conta que se assustou quando soube do que estava acontecendo e diz que a rotina do casal era tranquila. Nunca ouvimos nada, assim, tipo brigas no prédio, né? Até onde a gente sabia era tranquilo. Mas há um tempo atrás, a moça, a mulher que está refém agora, ela mandou mensagem no grupo falando que esse homem tinha roubado um carro dela e fugido. Um tempo depois deram a notícia que encontraram o carro desmontado e hoje pela manhã, daí eles avisaram que ele estava por aqui. Assusta bastante, estou bastante preocupada. O batalhão de operações especiais de Curitiba, o BOPE, estava vindo para Cascavel para liderar as negociações. Mas antes da chegada da equipe especializada, a refém foi libertada. Perto das 10 horas da manhã, Heloísa saiu caminhando e foi direto para a ambulância. Ela não se machucou. Graças a Deus tivemos um desfecho a contento. O nosso negociador ali conseguiu convencer o causador do evento ali a se entregar. Ele jogou a faca pela janela, o nosso grupo tático já de pronto entrou, fez a imobilização dele. E a vítima saiu tranquila, sem nenhum ferimento. Está sendo atendida pelo CIAT agora nesse momento. Durante toda a negociação, os policiais estavam aqui na entrada do prédio e conversavam com o Rogério, que estava com a Heloísa, com a faca apontada para o pescoço dela, ali naquela janela. Era por aqui que havia a conversa e os policiais tentavam convencer o Rogério a libertar a refém e se entregar. O negociador sempre tentando acalmar ele, apelando para que ele não fizesse nenhum ato desatinado ali de violência. E graças a Deus ele compreendeu a situação ali e acabou se entregando. Jogou a faca pela janela e se entregou sem maiores problemas. Rogério de Araújo Teles saiu de maca e foi levado preso para a UPA com um corte no pé. Usuário de drogas, ele havia saído da prisão há pouco tempo e já estava sendo procurado pela polícia por roubo. Ele e a Heloísa estavam juntos há cinco anos. Ela conta que terminou o relacionamento depois que ele teve uma recaída e voltou a usar crack. Hoje cedo foi surpreendida pela invasão do ex-marido. Eu estava deitado na cama, né? E daí de repente minha mãe me gritou, Heloísa, quando eu olhei ele estava ali. Daí eu já comecei a tremer. E daí o meu medo era, ele vai pegar o neném para me fazer chantagem emocional. Depois de ficar quase duas horas entre a vida e a morte, a Heloísa conta como se sentiu quando literalmente esteve com a faca no pescoço. Tem como descrever o sentimento? Porque eu estou com as pernas bambas até agora. Eu tenho um filho com ele, né? Por mais agressivo que ele já tenha se mostrado no momento que ele tinha vontade de usar droga, ele nunca chegou a um extremo assim. Se ele tivesse chegado a esse extremo, eu não teria me reconciliado, né? Tá aí, o elemento foi lá, pegou a mulher, colocou a faca no pescoço dela. Mas ainda bem que o negociador da região oeste conseguiu, antes mesmo do pop chegar, que ele se entregasse, liberasse a refém. E ele foi para a cadeia, para o chilindró. Vem comigo que agora eu tenho um recadinho para você da Eletroluz. Vou falar agora da maior e melhor rede de lojas de materiais elétricos do Paraná. E tem oferta, tem promoção.